Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay, estamos aí com o último vídeo da série Rhyme, detonado 100% platina, mas antes eu gostaria de agradecer ao novo apoiador que se tornou membro do canal, muito obrigado, eu joguei, valeuzaço mesmo pela força extra que você está me dando, eu joguei, se não fosse por esse tipo de contribuição, infelizmente eu não conseguiria receber nada do YouTube, então eu só tenho a agradecer de coração mesmo. E agora galera, a gente vai fazer um troféu logo de cara, na qual a gente tem que chegar lá em cima, antes daquele gigante que está na nossa frente, então basta vir por esse caminho aqui, é muito fácil, basta a gente subir, eu nunca cheguei primeiro que ele, eu nunca nem vi ele subindo isso, mas o troféu conta, basta a gente vir direto por esse caminho, vamos só subir essas escadas, só subir tudinho, vou seguir aqui pela esquerda, e agora vamos virar aqui para a direita, e chegando aqui a gente consegue o nosso troféu, aí está o nosso troféu, por chegar primeiro que os gigantes, no caso os sentinelas, agora a gente vai virar aqui para trás, para pegar mais um coletável, então já vamos vir por aqui, vou pular aqui, para já cair lá embaixo, descer essas escadinhas aqui, e ir reto, Chegando aqui a gente vai subir daquele lado ali, ó, só subir aqui esses degraus, vir para essa parede, e virar aqui para a direita, e aqui a gente vai encontrar nosso emblema número 16, vamos pegá-lo, Boa, agora sim a gente vai voltar para aquela área onde a gente acabou de ganhar o troféu, então vamos ter que subir as escadas novamente, Já vou pular aqui, ó, e agora novamente vamos subir, Certo, já subi todas as escadas, agora a gente vem para cá, ó, por essa direção, e vira aqui para a esquerda, Só seguir esse caminho único, até surgir uma cutscene, Vamos subir essas escadinhas aqui, e é aqui que vai acontecer a cutscene, Certo, vamos seguir por aqui, ó, pela esquerda, E agora estamos bem próximos de mais um coletável, e para pegá-lo a gente vai vir aqui, ó, por esse cantinho da direita, Vou pular aqui embaixo, E agora vamos seguir por aqui, ó, caminho único, Só subir aqui, ó, nesse degrau, e agora vamos vir por aqui, ó, só pular aqui para a direita, E vamos seguindo o fluxo das paredes, vamos pular aqui, ó, e aqui, só subir, E vamos continuar subindo por aqui, ó, Agora é só subir por essas escadas, E agora vamos subir por essas paredes aqui, ó, Agora vir aqui pela direita, E agora vamos pular aqui atrás, ó, Beleza, vamos subir essas escadas, Virar aqui para a esquerda, ó, E agora para a direita, E ali está o nosso coletável, vamos pular aqui, ó, Só cuidado para não cair, E este daqui é o emblema número 17, vamos pegá-lo, Aí vai ficar faltando só mais um para a gente conseguir nosso troféu, E agora vou vir por aqui, ó, Só pular daquele lado, Aqui também, E vamos descer por essas escadinhas aqui da esquerda, Virar aqui para a direita, ó, para continuar descendo, E aparecemos nessa área novamente, Vamos pular aqui, E agora vamos seguir por aqui, ó, Agora é só atravessar essa ponte, E subir essas escadas aqui, ó, Vamos só esperar essa porta se abrir, Beleza, e vamos seguir um pouquinho adiante, Porque estamos próximos de mais um coletável, Mas antes vamos ficar aqui, ó, Nessa parte aqui, ó, E olhar para trás, Vamos esperar os dois gigantes avançarem, Precisamos de um deles para conseguir pegar esse próximo coletável, Ó, um vai parar ali na frente, Beleza, e a gente vai ficar bem na frente dele, Só que não muito encostado, Mais ou menos aqui, ó, Ele vai voltar para trás, ó, E vai nos ajudar, Ele vai derrubar esse pilar para a gente, E aí a gente vai conseguir subir por ele, Boa sentinela, Agora vamos subir aqui, E ir direto por este caminho, Vamos virar aqui para a direita, ó, E pular aqui deste lado, Agora a gente vai descer as escadas, Aqui à direita, ó, Descer essa daqui também, ó, E após descer essa escada aqui, A gente vai virar para a direita, Agora a direita de novo, E aqui a gente vai ter que dar um pulinho, ó, Cuidado para não cair, E aqui está a fechadura número 7, Vamos pegá-la, Beleza, Agora a gente vai voltar, Deixa eu já pular aqui, ó, E agora a gente vai seguir por aqui, ó, Reto por enquanto, E vamos pular daquele lado ali, ó, Agora é só subir por aqui, Eu acho que ficou bem legal o cenário com a chuva, Ficou bem realista, E agora vamos pular daquele lado ali, ó, Naquele cantinho, Boa, Agora a gente vai subir aqui, Onde está a raposinha, Vai acontecer uma pequena cutscene aqui também, Beleza, E já estamos bem próximos de mais um troféu, Que dá para perder facilmente, Porque a gente passaria despercebido, Vamos descer aqui primeiro, E subir aqui, ó, Agora vamos vir por esta passagem, E agora vamos virar aqui pela direita, ó, Vamos subir aqui, E aqui, Agora aqui também, E vamos ficar bem neste cantinho aqui, ó, Dessa área toda quebrada, Vamos ficar olhando lá para baixo, Até o troféu aparecer, Ó, tem uma sentinela ali, E por a gente ter visto ela, O troféu apareceu, Beleza, Feito isso a gente vai vir para cá agora, ó, Vamos subir neste pilar caído, E seguir adiante, Só que a gente vai seguir aqui pela direita, Ó, Essa porta também vai se abrir, Vamos só esperar, E já estamos bem próximos de mais um coletável, Inclusive vamos ganhar troféu por pegar este coletável, Vamos só seguir adiante, Reto por enquanto, Não vamos descer aqui ainda, ó, Deste lado, Vamos só direto, E fazendo esta curvinha aqui para a esquerda, E ali está o nosso coletável, É o último emblema, O emblema número 18, Ao pegar, A gente vai conseguir nosso troféu, Por encontrar todos os emblemas, Conseguimos aí o troféu, Agora sim a gente vai descer por aquela escadinha, Só virar aqui à direita, ó, Descer estas escadas, E vamos direto, Agora vocês vão ver como que estas portas estão se abrindo, Agora sim, Vai mostrar, Agora sim, Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos chegar perto desses inimigos, eles não vão nos causar mal. Vamos subir essas escadinhas. Só continuar subindo. E vamos entrar aqui, ó. Nesta área. Agora virar aqui pra esquerda. E agora aqui pela direita, ó. Descendo essa escada. E ali está o nosso coletável. Essa daqui é a fechadura número 8, a última fechadura. E vamos ganhar troféu por pegá-la. Ó, aí está o nosso troféu. Beleza. Agora vamos seguir por aqui, ó. Só subir aqui. Vamos pular ali na frente. Subir aqui. E agora vamos vir por aqui, ó. Descendo aqui. Virar aqui pra esquerda. E direita. Vamos pular aqui embaixo. E seguir por aqui, ó. Só subir isso aqui, ó. E pular ali à direita. Boa. Agora a gente vai virar aqui pra esquerda. E vamos escalar isso aqui, ó. Na verdade nem precisa escalar. É só subir aqui nessa parede e vir pra esquerda. Vamos levantar. E pular aqui, ó. Na esquerda. Nessa luz. Certo. Já vou virar aqui a câmera. E pular aqui embaixo. Agora vamos subir aqui. E vamos pular logo à frente. Sobe, garoto. E agora vamos subir essas escadas aqui, ó. A raposa vai acender essa estátua pra gente. Vamos só esperar. Vamos continuar esperando. Beleza. E agora podemos gritar pra essa estátua com triângulo. Boa. Agora a gente vai descer por aqui, ó. Só cuidado pra não morrer por queda. Então vamos descer aqui, ó. Baixinho. E agora aqui, ó. Certo. Vamos seguir por aqui, ó. Subir aqui. E vamos passar direto por aqui, ó. Só vamos reto por enquanto. E agora vamos subir este pilar aqui, ó. Porque já estamos bem próximos de mais um coletável. Agora vamos virar aqui pra direita. E pular pra este lado aqui, ó. Agora na frente. Continuar subindo por aqui. E vamos virar aqui pra direita, ó. Vamos subir por este aqui. Pra pegar o coletável. Agora vamos tentar pular ali daquele lado, ó. E agora ali naquele menorzinho. Agora vamos seguir por aqui. Vir pra direita. Pular pra trás. E agora subir aqui, ó. Agora é só pular daquele lado. E a gente vai encontrar o último brinquedo. Inclusive também vamos ganhar troféu por isso, que tá logo aqui, ó. Neste cantinho. Vamos pegá-lo. E aí está o troféu por ter coletado todos os brinquedos. Agora vamos voltar pra aquele pilar caído. Só cair aqui, ó. Ir reto. Ali está o pilar. Vamos subir por ele de novo. Só que agora pra seguir caminho. Certo. Vamos virar aqui, ó. Pra direita. Pular deste lado. Agora aqui. Subir aqui. E agora vamos pular ali, ó. Pra frente. Ele já agarrou direto. Vamos subir. Vir pra cá, ó. Neste cantinho a gente vai pular pra trás. Beleza. E vamos seguir pela direita. Novamente pular pra trás. E seguir esse fluxo aqui, ó. Subir aqui pela esquerda. Pular ali à frente. E agora aqui, ó. Só continuar subindo. Pular lá na frente. E a raposinha vai estar logo aqui acima. Vamos só subir. Novamente ela vai acender a estátua. Vamos só esperar. Vamos esperar a estátua se fixar. Beleza. E apertar triângulo. Certo. Aqui a gente vai ter que cair devagarzinho, ó. Deixa eu já apertar a bolinha aqui. Porque a gente morre por queda. Agora eu vou pular aqui. E vamos seguir por aqui, ó. Por este caminho. Vamos virar aqui, ó. Pra direita. E esquerda. E vir por essas escadas aqui, ó. Vai ter aquela luz ali. Vamos subir nela. Pra ativá-la. Só pular aqui. E pular na luz. Certo. Vamos subir. Pular aqui à frente. E virar aqui pra esquerda. Vamos subir nessa luz também. Pra interagir com ela. Beleza. Agora a gente vai virar a câmera aqui, ó. Pra trás. E tem outra luz ali, ó. Vamos subir nela também. Certo. Agora vamos subir aqui. E subir pela direita. Só pular ali, ó. E seguir o fluxo único. Pular ali à frente. Continuar seguindo por este fluxo aqui, ó. Até aquela luz. Vamos subir nela. E agora é só subir aqui, ó. Pular aqui. E ali à frente. Agora é só escalar isso aqui. É onde está a raposinha. Só esperar ela acender a estátua. Vou esperar ela se fixar. Aí a gente grita. Boa. Vamos descer devagarzinho também. Pra não cair muito alto. E agora eu vou descer aqui, ó. Na direção dessa luz. Certo. Vamos subir aqui. E seguir esse corredor único. Só ir até o final dele. Virar aqui pra direita, ó. E agora esquerda. Pular. Isso aqui, ó. E chegando aqui nessa área. A gente vai virar pra direita. Pra subir essas escadas. Vamos subir todas as escadas. E agora vamos virar aqui pra esquerda, ó. Lá na onde está aquela luz. Vamos até ela. Ó. A raposa vai acender a estátua. E agora vamos gritar. Agora sim a gente vai se jogar lá embaixo, ó. E vai acontecer uma cutscene que eu achei bem emocionante. Achei bem legal. Então vamos só direto até aquela luz. E vamos ficar no meio das quatro estátuas. Bem aqui, ó. E agora sim podemos gritar. Vai acontecer uma cutscene agora. Vai acontecer uma cutscene agora. Olha só que muito legal. Beleza. Vamos ficar girando o analógico. Pra ele sair dessa pedra. E já estamos bem próximos de mais um coletável. Vocês podem perceber que ele virou uma sombra. E esse coletável só dá pra pegar na forma de sombra. Por isso que a gente teve que esperá-lo ficar assim. Vamos só esperar essa apresentaçãozinha. Certo. E agora vamos vir aqui pra esquerda. Vamos ter que subir de novo aquelas escadas. E novamente vamos até aquela luz ali, ó. Vamos ter que gritar em forma de sombra perto daquela luz. Pro próximo coletável aparecer. É só chegar pertinho dela e gritar. E o coletável vai aparecer ali embaixo. Vamos até ele. Inclusive vamos ganhar um troféu também por pegar esse coletável. Que vai ser o último traje. É o traje número 5. Vamos pegá-lo. E aí está o nosso troféu por ter coletado todos os trajes. E agora a gente vai encontrar com a sombra branca. Será o nosso quarto encontro. Vamos chegar até aqui, ó. Nesta areazinha. E vamos virar aqui, ó. Pra esquerda. Esses bichos ficam empurrando a gente. Qualquer coisa vocês vão pulando, ó. Aí a gente passa por elas. E agora é só subir essa escadinha. É aqui que vai estar a quarta sombra branca. E conseguimos encontrar todas. Não vamos ganhar troféu agora. Vamos ganhar troféu só nos créditos. Por ter encontrado todas as sombras brancas. Certo. Agora a gente vai voltar pra aquela área onde tem um monte de bicho. Vamos pulando novamente. Porque eles ficam empurrando a gente. Boa. E agora vamos vir pra cá, ó. Seguindo por este caminho aqui, ó. Vamos subir isso aqui. E agora isso aqui, ó. Só pular ali agora, ó. Boa. E vir pra esquerda. Agora é pular pra trás. Subir. E vamos ter que continuar escalando isso aqui, ó. Tá bem escuro mesmo. É normal. Vamos pular pra cá, ó. Pra direita. Só dá pra ver a capa dele. Vamos subir. Subir um pouquinho mais. E pular aqui, ó. Vamos continuar seguindo por este fluxo. Pular aqui deste lado. Subir mais ainda. E agora vamos subir nesta luz aqui, ó. Temos três correntes no total pra derrubar. E essa foi a primeira. Temos que encontrar formas de destruir as outras. Certo. Vamos ficar aqui, ó. Neste cantinho. Apertar a bolinha. Vir só um pouquinho pra direita e descer com a bolinha. Agora vamos descer aqui, ó. E virar pra direita. Pra cair neste chão. Agora vamos continuar seguindo por aqui. Ó, dá pra ver a porta de entrada. A gente vai subir por aqui, ó. Agora aqui. Continuar subindo. Beleza. E agora vamos vir pra cá, ó. Certo. Subindo aqui, ó. Ó, é difícil subir aqui mesmo. Tem que ficar bem no cantinho. E vamos continuar por este caminho aqui, ó. Agora é só subir aqui. Descer aqui, ó. Cuidado pra não pular. E vamos seguir por este caminho aqui, ó. Subir aqui. E ali está a outra corrente. Vamos subir naquela luz. Certo. Agora a gente vai ficar pendurado aqui, ó. Só apertar a bolinha aqui neste cantinho. Cuidado pra não cair. Aí a gente vem pra direita. Até o finalzinho aí a gente aperta a bolinha. Ele agarrou aqui. Vamos seguir pela esquerda. Pular aqui deste lado. Subir. E pular aqui deste lado. Certo. Vamos só seguir agora, ó. Vamos pular aqui. Cuidado pra não cair. E vamos seguir por aqui, ó. Esse caminho é bem escuro mesmo. É normal isso. Não dá pra ver quase nada. Só cuidado pra não cair no buraco. E vamos subir por esta corrente aqui, ó. Andar por ela. Pra chegar na outra luz. Beleza. Aparecemos aqui neste lugar. Vamos só esperar um pouco. E vamos correr na direção daquela caixa ali, ó. Vamos subir nela. Certo. Agora a gente vai descer este espiral. Não precisa descer tudo isso. A animação mesmo sim carregará de fazer ele descer até o fim. Mas vamos correr até a Katsune surgir. Ó, a câmera já mudou. E já estamos aqui embaixo. O jogo mesmo abreviou isso. Ainda bem. Certo. Agora a gente vai ter que seguir por aquele grande corredor. Basicamente a gente vai finalizar este capítulo, mas terá o epílogo. Vamos só pulando aqui por enquanto, ó. A gente ainda tem troféu pra conseguir. Chegamos aqui embaixo. E agora é só seguir até aquela luz forte logo ao fim do túnel. Inclusive vamos ganhar um troféu por chegar ao fundo do poço. Logo à frente, quando a gente passar daquela luz. E aqui está a luz. O troféu vai aparecer. Aí está o troféu por chegar ao fundo do poço. Olha só o pai do garoto. Aqui a gente vai ter que só ir pra frente. Então vamos até ele. Ali está o garoto com a capa vermelha. Vamos continuar andando. O traféu vai aparecer. Não, não vai ter que vermelha. Não, não vai ter que vermelha. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, no controle do pai dele a gente vai só direto e reto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora aqui, ó. Agora vamos voltar para a porta. Tchau, tchau. Vamos mover para frente para ele soltar a capa vermelha. E aí está o troféu por a gente ter zerado o jogo. Vai aparecer mais um troféu, que é este aí por a gente ter encontrado com todas as sombras brancas. Conseguimos zerar o jogo, mas ainda não acabaram os troféus. Já vou cortar aqui os créditos. E voltamos para o menu principal. Dessa vez a gente tem seleção de fases e a gente vai selecionar uma fase específica para fazer o último troféu. Vamos vir aqui na fase raiva e esperar o load. É um troféu bem rapidinho, o último que falta não dava para fazer antes. Vamos só esperar o garoto se levantar. E vocês vão entender o porquê que a gente não conseguia fazer ele antes. E só dá para fazer agora. Beleza, já vamos apertar o botão Options e vamos vir aqui em Extras. Aqui mesmo em Trajes, a gente vai colocar este traje aqui, o último, que é o pretinho. Assim a gente consegue passar pelas sombras sem elas nos verem. Então a gente vai ganhar o troféu por passar pelas sombras sem ser visto. Então agora é só a gente ir para frente com este traje, até ali onde está a raposinha e o troféu Pipoca. A gente não tinha esse traje antes, a gente conseguiu no último capítulo, por isso que a gente está fazendo agora. O troféu vai aparecer e apareceu o nosso último troféu. Agora só falta a platina. Cadê a platina? E aí está a nossa platina. Conseguimos platinar mais um jogo. E vou mostrar para vocês aqui a porcentagem de troféus. E estamos aí com o nosso 100% tudo platinado. E estes foram os troféus que nós conseguimos. Foi a partir daqui, deste aqui, o último a chegar. Do céu ao abismo, leva tempo, a verdade, coleção completa, guarda-roupa lotado, sem esperança, livre estou, doce lembrança, escondido em plena vista e o fim é um novo começo, que é a nossa platina. E eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui, espero que vocês tenham gostado deste detonado. E eu pretendo trazer um detonado um pouco mais rápido ainda, antes de lançar a nova PS Plus. Um detonado quase garapinha, não sei se vocês vão gostar, mas é um detonado que todo mundo está me pedindo. Eu não queria fazer este jogo, mas eu vou fazer só porque ele é muito rápido. Não vou falar ainda qual é, vocês vão ver de última hora, beleza? Também foi dado na PS Plus e eu espero que vocês gostem. Muito obrigado mais uma vez por quem acompanhou até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau! Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!